E aí rapaziada, tranquilo? Aqui em Fall Health, hoje rapaziada vamos aqui pra mais um vídeo do canal E dessa vez é um vídeo falando pra vocês como chegar no novo mundo aqui no Reaper 2 E rapaziada, tá muito fácil, o jogo acabou de atualizar, como vocês podem ver o hub dele tá diferenciado Gostei muito mais do hub agora que tá do que antes rapaziada E cara, eu já descobri como chegar no novo mundo, eu no novo mundo, desculpa Desculpa, e rapaziada, vou mostrar pra vocês, vou falar pra vocês como que chega rapidinho E também depois desse vídeo eu já vou falar pra vocês como que você basicamente Tudo na verdade sobre esse novo update, não faz nem um minuto que atualizou Eu já tô gravando aqui pra vocês, vou trazer tudo que veio nesse update pra vocês Então fiquem de boas que eu tô aqui pra alertar pra vocês de tudo, beleza? Bom, esse update teve muito nerf, muito buff, muito misc que teve na verdade pra agilizar Adicionou shikai, adicionou tudo, mas esse assunto vai ficar mais pro próximo vídeo, viu rapaziada? Porque eu não quero muito me aprofundar, vai ser mais pro próximo vídeo E esse vídeo é mais pra você encontrar o hub mundo Mas vamos pro que interesse rapaziada, vocês vêm aqui no motel Você vai falar aqui com o NPC, beleza? Aqui tá o NPC, aqui tá o motel Você vai vir e seguir esse leve o vedites E depois disso você vai pra igrejinha aqui Aqui do lado da igreja, aqui mesmo rapaziada Vocês vão falar com esse The Preach Lembrando que você precisa tá mais que level 25 Se eu não me engano, beleza? Pra você farmar aqui Ah, daí é que tem uns Vastolords Olha que da hora rapaziada, Vastolord Aqui é o hub mundo, aqui eu acho que é o mundo dos holos Não, não, preste atenção no anime Nunca assistiu o anime Mas rapaziada, antes aqui Aqui pra quem não sabia Só conseguia chegar com Como que eu posso falar? Só podia chegar com o É, com o hack, né? Com você, com você usando o hack Agora não, agora já lançou E é isso rapaziada, vamos ver como que tá Como que vai acontecer isso rapaziada Como que é, está aqui Que rapaziada, o novo mundo O Revo Mundo tá muito da hora Eu acho que aqui é só um mundo pra você farmar Mas daí já ajuda demais rapaziada Pra quem não sabe, ajuda demais o Revo Mundo agora Por causa que antes pra você chegar no level 100 Você tinha que ralar Mas agora tá mais safe pra você chegar, né rapaziada Não vi se o level cap aumentou Que tem mais que 100 Agora tem um monte de missão pra você fazer Deve ter pra matar Dijuca É, matar Vastor Lord Matar, cara Hollows em geral Cara, deve tá muito legal Esse novo sistema do Revo Mundo Tem muita gente que Que tava esperando lá Que o 10 Vastor Lord 10 Vastor Lord Meu Jesus amado Tá bom E ali é o que? Já falou pra matar Dijuca Falou pra matar Vastor Lord Vamos ver o que que vem Ah tá Precisa de level 40 aqui pra falar com ele Mas rapaziada E eu acho que é pra matar É, pra matar Hollow Normal, né rapaziada Vamos ver o que mais que tem aqui Por enquanto Eu acho que é só isso Vamos ver se tem mais alguma coisa pra lá Porque tem uma construção E deve tá muito bom Cara, esse jogo é muito bem feito Olha a iluminação desse jogo Gostei demais E cara Então caso você queira saber Sobre tudo que veio nesse update É, passa Vou fazer um vídeo Daqui a pouquinho Lança, cara No máximo 20 Minutos lança Estourando 20 Eita Tem mais coisa pra cá Que rapaziada 1, 2, 3 Nossa Aqui é O criador do jogo Hahaha You scared of the monsters And you want to go back To the town Então rapaziada Aqui é basicamente Onde que você volta Pro 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 mundo normal, né rapaziada Que se é assim que a gente chama A gente vai pro Revo Mundo Aqui do lado do Aqui no Priest E pra você voltar Dele Você Vai Você entra na construção Aqui do lado Rapaziada Que você já consegue É Voltar Pro 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 mundo normal Rapaziada Eu acho que é isso Bom Basicamente eu acho que é isso Que eu tenho pra falar pra vocês Se vocês quiserem acompanhar Mais o que eu trouxe no update Tudo que tem aqui agora no update Vocês Vocês Entrem aqui no jogo Vocês Desculpa Vejam meus vídeos E depois vocês Entrem aqui no jogo Confundir as frases Pra vocês entenderem Tudo que tá acontecendo Que rapaziada Tá muito top Já tem uns inscritos meus Que já me falaram Umas caos Muito da hora Pro novo update Então eu vou trazer isso Daqui tudo pra vocês Vou até tirar uma print aqui Pra colocar de thumbnail Né rapaziada Que esse vídeo Vamos falar a verdade Não vai ser editado Não é Eu vou colocar uma musiquinha Outra Mas não vai ser editado Caso que eu quero gravar Traz o máximo de conteúdo Pra vocês Agora Viu rapaziada Tirado o print E é isso Rapaziada Bom Bom Mas eu quero Sem like A meta de likes É sempre esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Esse é o tutorial De você Como chegar no novo mundo Espero que vocês tenham gostado Demais Como vocês podem ver É Esse é o novo mundo Aqui é o mundo dos hollows Pra quem não conhece Beleza É o mundo dos hollows Aqui E é isso que eu tinha Pra mostrar pra vocês Hoje Rapaziada Então Espero que vocês tenham gostado Eu espero vocês No próximo vídeo Rapaziada Que eu vou estar mostrando Olha Tem muita 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 Coisa que atualizou Tipo Muita Vocês pensam em uma coisa Que é bastante Daí vocês pensam em O dobro de coisas É muita coisa que atualizou Mesmo Veio Cara Veio Mudou todas as raças Balanceou O vasto car Fornerfado Veio muita coisa Muito da hora Rapaziada Aqui Pro Pro Reaper 2 E é isso que eu quero trazer Pra vocês Hoje Beleza Mas vamos lá Hoje eu vou fazer uma maratona De vídeos Pra quem é inscrito E pra quem é inscrito Já me conhece Toda vez que lança um jogo Eu faço uma maratona De vídeos aqui no canal Com esses Com esse jogo Por causa que eu sou muito Interessado nesse jogo Nesses assuntos de jogos Aqui No update Beleza Mas é isso Rapaziada Bom Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Rapaziada Sem A meta de likes É sem Se você puder Se inscreva no canal Deixa like Que eu vou ficar muito feliz O que que é aquela missão roxa E o que que é aquela missão roxa Vamos ver isso agora Rapaziada Isso daqui Missão roxa Tinha azul Verde Laranja A gente tem Enchanted Arrancars Deve ter mais uma transformação Que eu não li de arrancars Rapaziada Deixa eu ver onde que tá A missão Não aparece aqui No novo mundo A missão Mas rapaziada Pelo que eu tô vendo Lançou uma nova quest Pra vocês fazerem Aqui Aqui no Uma nova Um novo tipo de rolo Pra Pra pegar Aqui no Aqui No Reaper 2 Pelo jeito é isso Tem como entrar aqui dentro Meu amigo Cara Tá muito legal esse update Tá muito bom Cara Foi um update completo Demorou pra ser lançado Até tem muita episode Que todo jogo Por causa disso Mas eu acho Que vai valer a pena Esse update Lançou um novo mundo Lançou Miss Que nerfaram Bufaram Tá cara Cara Tem mais Shikai Acho que tem mais Cara Eu posso tá falando Coisa errada Mas pelo jeito Esses enchanted Enchanted Hollows São mais uma transformação Que você consegue pegar Mas é isso Rapaziada Bom Eu acho que esse update Tá bem completinho Caso vocês queiram Vocês só ficam ligados Aí no canal Que vai ter muito vídeo Falando isso Pra vocês Sobre Sobre agora Esse Esse novo mundo O novo mundo Espero que vocês tenham gostado Rapaziada Bom Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Muito obrigado Por ter assistido até aqui E é isso Dá like Se inscreve Meta de 100 likes Pra esse vídeo E é isso Valeus Falows E fui Falows rapaziada Até mais Vambora Espero que vocês se sentem Vindo nesse update E cara Vejam todos Meus outros vídeos Valeu demais Rapaziada Tchau 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 Tchau